É, você não leu errado, vídeos todos os dias em agosto aqui nesse canal feitos por Matheus, Matheus Cais, pois é. Fala aí pessoal, sou Matheus Cais e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar aqui sobre o VEDA, né, que originalmente é Vlog Everyday April, só que eu mudei aí pra Vídeo Everyday August, tá, porque eu não faço vlog. Enfim pessoal, isso aqui consiste em eu fazer um vídeo todos os dias no mês de agosto. Começando por esse aqui, esse aqui é só um vídeo falando que eu vou fazer vídeo todos os dias, mas... Não vai ter nenhum conteúdo, então se você tá explorando alguma coisa pra mudar sua vida, não vai mudar em nada. Apenas que eu vou fazer vídeo todos os dias em agosto e serão vídeos com qualidade pessoal, eu prometo. Vai ter a review do Xiaomi 6, vai ter OnePlus 5, vai ter outro celular também, vai ter Doge Mix, vai ter microfones pra você captar o seu som com a sua câmera, vai ter o vídeo dos meus equipamentos, vídeos opinativos, vídeos sobre assuntos, vamos falar aqui também da internet, da banda larga, opiniões, etc, etc, etc. Também quero adicionar uma nova série no meu canal, que é a série do Tech Saudável, que consiste aí em ajudar vocês que estão meio, vamos dizer assim, sedentários igual eu, a emagrecer ou ter uma vida mais saudável, não apenas comendo, mas com rotina de exercício, levantando da cadeira, coisas que o seu iPhone, seu smartphone, o seu smartwatch ou a tecnologia pode te ajudar. No caso, toda semana vai ter um vídeo aí sobre o Tech Saudável, por exemplo, aplicativo que te ajuda a emagrecer, smartwatch bom pra corridas, smartwatch que te ajuda a emagrecer, ah, o que você pode fazer, hábitos tecnológicos que podem te ajudar a ter uma vida saudável, recomendações de canais de fitness, essas coisas, etc. Enfim pessoal, gostaria de sugestões de vocês, porque 31 vídeos no mês não é fácil, nos últimos meses, se vocês notarem, eu fiz aí, eu tive uma frequência de vídeos bacana, foi um preparatório aí pra esse tipo de vídeo, porque vai ser vídeo de segunda a segunda, não vai ter intervalo, porque os outros eu fazia de segunda a sexta, às vezes falhava, às vezes não, mas agora eu tô preparado pra fazer de segunda a segunda, 31 vídeos no mês de agosto. Pô, tava falando, bateria da câmera até acabou, cara. Enfim pessoal, quero que vocês deixem sugestões aí nos comentários desse vídeo, ou também no direct do Instagram, no meu Twitter, as redes sociais estão aqui, ó. Me siga, aliás, para acompanhar, não vou ficar postando nos stories, essas coisas que eu não uso muito, é mais o YouTube mesmo que eu utilizo, porque é a plataforma na qual eu trabalho e é somente nela, beleza? É isso pessoal, conto com a ajuda de vocês, recomendações, sugestões, apoios, críticas, eu sou Matheus Kays e vou ficando por aqui, até mais.